Tem mais alguma aí? Tem alguma piada de violista aí pra você contar pro pessoal aí, ou não? Ah, não, tem bastante. A melhor, a melhor de todas, assim. Ah, não, a melhor de todas é imprópria pro horário. Ah, e tem aquela no Instagram do pessoal aí lá. Aquela do Instagram é própria, aquela pode ouvir, todo mundo, é tranquilo. Mas tem muitas boas, né, como a do raio, a semelhança do dedo de um violista e o raio, né, que você não conhece. Nunca cai pro mesmo lugar. A diferença entre a primeira e a terceira instante da viola na orquestra, né? Qual que é? É mais ou menos um tom e meio. Tem bastante, tem aquela, tem uma boa, vou contar uma boa que é mais elaborada. O violista tava tocando na orquestra normal, né, orquestra de ópera, e com o naipe todo, e tava ensaiando e pum, o regente passou mal. Aí eles tocando La Bohème, né? Aí o maestro passou mal, falou, ó, gente, a gente vai ter que cancelar. Não, o violista falou, não, peraí, eu sei, eu conheço muito bem essa obra, eu vou reger. O Spala, né? Aí todo mundo, sério? Vai lá, então. Nossa, o cara foi reger o inteirinho, foi maravilhoso. Primeira récita, segunda récita, terceira récita, e foi um sucesso, assim, jornal, tudo bem, vida de músico de orquestra, né? Na semana seguinte era outra outra ópera, ele, primeira viola, sentou lá, ele tinha que tocar. E o concertino, né, tava do lado dele, mesmo o cara da semana passada, né? Daí ele, e aí, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Vamos ver com você. E aí, como foi semana passada? Você gostou, né? Ele, como, né, Spala perguntou pro concertino, ele falou, pô, semana passada foi boa pra caramba, gostei muito. Aliás, onde que você estava semana passada? O cara não olhou o marco. Eu também olhei. Então, pode acontecer nas melhores famílias. Essa é um pouquinho mais nova. Eu tenho a última, então. Pode contar. O cara foi ensaiar, deixou a viola no banco de trás do carro, e, pô, tomar café aqui na esquina, né, antes do ensaio. Vou deixar aí, não tem problema não. Aqui, cidade pequena. Aí, tomou o café, ficou conversando lá, não prestou muita atenção. Na hora que ele voltou pro carro, tava chegando assim, ele olhou, vidro no chão, assim. Meu Deus do céu. Falou, agora... Roubaram. Perdi mesmo, acredito. Ele chegou assim, correndo no carro, olhou, aí tinha uma outra viola em cima da dele. O cara foi lá. Ó, meu, se eu não gosta de porcaria, tô aí pra vocês, eu quero se livrar disso. Ai, caramba. Não, tem bastante. Piada de violista é bom, é saudável. Que legal. E aí,